A gente está começando a finalizar o pré-preparo do feijão, grão de bico, o que é que seja. A gente botou aqui a cúrcuma, foi mais ou menos aí para o que era? Meio quilo ou um quilo? Um quilo. Um quilo. De cúrcuma a gente botou mais ou menos umas duas a três colheres de sopa cheia. Botou aí um número generoso de folhas de louro, talvez umas dez, alguma coisa assim. E vamos botar uma quantidade grande de cúrcuma porque a gente está em uma época caro. Se fosse no verão era bem menos. Então aqui a gente vai botar essas três, quatro colheradas cheias de chá. Isso na Índia a gente botaria o duplo. Mas aqui não dá para fazer assim. Na Índia as pessoas comem aquelas coisas meio podres e super cheias de bactérias e sobrevivem por conta do cúrcuma. O cúrcuma é o maior esterilizante que existe no seu aparelho gástrico. Se a gente enche a comida de cúrcuma, aí você come um negócio que assim, sanitariamente não dá nem um pouco legal. Chama-se isso de Índia e você sobrevive. Tá bom? Então agora a gente vai começar a botar para cozinhar isso daqui. Que ele já vai estar fazendo um processo de pré-digestão do grão de bico antes de ele chegar dentro da gente. Isso vai facilitar com que a gente tenha um grão de bico gostoso sem gases. Porque é o céu. Lá eles doem ovelha. Tá bom? E ele é bastante seco e ele é bastante leve. Ele agrava a bata muito, então ele seca, capa bastante. É o que a gente quer nessa época. Para a galera que já está com o chino preso nessa época do homem, não era para estar. Porque está na época capa. A gente vai botar menos grão de bico no prato. E maçal a bata por cima também. Tá? Então por enquanto a gente vai deixar aí o nosso amigo cozinhando. E vamos botar também o nosso amigo arroz para cozinhar. Vamos agora preparar o arroz. Beleza? Vamos nessa. Por que a gente escolheu a quinoa hoje? A rigor, numa alimentação capa mais radical, uma pessoa que está com um peso maior mesmo, está com muitos agravamentos de capa, a gente come no máximo quinoa. É sempre painço, cevada, cevadinha. São coisas muito secas, que secam muito. No máximo um milho, assim, para quem está na rua, pôr numa pipoca sem sal. Então, é porque sal agrava muito. Pode pintar. Você pode comer uma pipoca com uma sal agrava ou com uma pimenta do reino, assim, para dar um gostinho, tá? O alvedo ainda tem uma postura bem criteriosa em relação a sal marinho. A gente vai até botar um pouquinho de sal de rocha aí hoje, só para vocês experimentarem. Sal de rocha tem o cheiro de enxufre, que é uma tragédia. Mas assim, botado um pouquinho na comida fica um gosto bem exótico. É verdade. Exótico. Então, assim, a gente botou a quinoa porque a quinoa é leve e é distingente. São as coisas que secam bastante e melhoram a vida de um carro. E não fica com aquela sensação de amanhã. Ela lava o lado do carro e é assim. Então, a gente vai temperar essa daí com coisas que são quentes e secam. Alecrim, que é uma coisa que super seca. Então, vamos lá. Uma, duas, três. A Tiago, como é que você sabe qual é a quantidade? Você me pergunta para a panela. Você fala assim, ô panela, quantas colheradas disso daqui? Ela fala, umas quatro. Aí você fala assim, ô panela, quanto dia é gengibre? Mais três, tá bom. Então, tá bom. Não tem exatamente assim uma medida correta. Se eu estivesse num dia mais frio do que está hoje, eu ia botar muito mais coisa picante ali. O ayurveda não tem o entendimento. Esse gengibre vai aumentar o teu metabolismo e aqui o dali não ficar pesado. O alecrim é para secar. Se estivesse chovendo, eu ia tochar aquilo de alecrim. Eu ia botar pimenta do reino, que é o negócio que seca ainda mais. Então, você vai aprendendo. Tem um dos vídeos lá da série do Gastronomia Ayurveda Sabores, que eu passo, sei lá, 20, 30 minutos falando de cada um dos temperos juntos, não sei o que, como é que faz, para um lado, para o outro. A gente dá orientação para a comida. Quero mais quente, quero mais fácil de digerir, chamei de gengibre. Quero mais seco, quero mais leve, chamei de alecrim. Quero mais picante, quero mais doce, quero mais suave, quero não sei o que. Aí você tem um nome que acompanha isso, cardamomo, cravo, canela, não sei o que. Mas você, na Ayurveda, você está usando os atributos. Se você pega isso hoje, coentro, que é um negócio que esfria, e o dia já não está tão quente assim, você vai se sentir meio que com sono. Então, a gente, assim, da mesma forma que põe uma roupa para o tempo de hoje, a gente põe um tempero para o tempo de hoje. Agora a gente vai deixar isso daí um tempinho aí, e depois começar a cozinhar. E vamos agora mudar a banana verde para a próxima, para a gente poder daqui a pouco começar a nossa... Venha você também conhecer como estar bem dentro de você. Namastê. Então, aqui tem a banana verde, tá? Cozida na panela de pressão. Sei lá, a gente cozinhou uma meia hora, uma hora, alguma coisa assim. Então a gente vai pegar, isso daqui está meio quente, e tirar as cascas. As cascas saem super fácil assim. Só cuidado para não machucar a tua mão. E vai reservar as cascas para a gente usar na lasanha. Ok? A parte do miolo, a gente vai tomar um certo cuidado, nem precisa pegar ele por aí por enquanto. E vai botar o miolo no... Deixar aqui nesse pote mesmo, que a gente depois vai usar isso para fazer o brigadeiro. Ok? Então, está bem quente. Você vai fazendo isso com cuidado, para ir reservando essas cascas. Como a gente vai deixar um tempo isso daí parado, deixa isso coberto com uma... um panozinho, por conta de mosquitinho. Tá bom? Então essa é a nossa massa da lasanha. Pode brincar um pouquinho. Cuidado. Não machucar a mão. Com laranja, né? Ela fica com uma cor assim mais... Herbologia Namastê. Bem-estar na sua cozinha. É da Índia? É. Foi? Então, vos apresento sal de rocha. Parece um cocôzinho de rato. E tem um cheiro horroroso. Hum... Cheiro de enxofre. Dá uma cheiradinha. Nossa, é! Mas esse daqui já não está com tanto cheiro. Não tem jeito. A pessoa vai... Mas assim, botando um pouco disso na comida, viu? Olha que legal. E vocês vão ver. Eu vou botar isso na comida, uma quantidade bem pequena. E vocês vão sentir um gosto, assim, muito interessante. Que você vai falar, o que você botou nessa comida? Eu vou responder enxofre. Tá? Que a ideia é a seguinte. Isso daqui é uma forma de... dar o atributo do sal que a gente quer. Que é o gosto. Sem dar o atributo do sal que a gente não quer, que é o inchaço e bloqueamento dos canais. Tá? Então, olha só. Para aquele panelão de... um quilo de quinoa, eu vou botar meia colher de... Deixa eu ver. Bum! Tá bom? Não, eu já compraste não é sal de rocha. Eu falo, isso é outra coisa. Mas assim, isso daqui a gente não tem no Brasil. Tem que comer na Índia, é um negócio muito trivial, mas na sua casa você faz o sal marinho moído, ou então um missô. Eu, particularmente, em geral, prefiro cozinhar com missô. Onde encontra o sal de rocha? Na Índia. Ou com a pessoa que compra coisas da Índia que tem. É, sal de rocha não é um negócio fácil de você encontrar. Então, ó, o quinoa... Chega aqui para a gente ver isso. Chega. O quinoa é um negócio que incha para caramba. Um quilo de quinoa virou, sei lá, tem aqui uns dois ou três quilos de quinoa aqui. Aqui dá para, sei lá, umas dez, vinte pessoas comerem. Tá? Dez? É. Um quilo de quinoa. É muito barato. Tá? Então vamos começar a chamar a galera que o batalhão pode ver. Tá? Então aqui, esse... Aquele negocinho de... É... Sal de rocha que a gente botou já vai dar um efeito bem legal nesse sistema todo aí. E a gente também vai botar gergelim. Que é uma coisa super cafa, mas um cafa bom. Que é o cafa que a gente precisa para digerir. Tá? Então ele vai fazer com que o nosso processo de digestão funcione bem. Eu vou mandar ver aqui. Tá? Então isso daí vai fazer o... Que é o que a gente chama de gerçal. Tem muito mais gergelim e pouquinho sal de rocha. É assim que na Índia as pessoas saudam a comida. Porque o gergelim tem um gosto que parece um pouco saudável também. Tá? Então vamos botar mais água ali e deixar esse treco mais cozinhando. Depois a gente vai desligar e no final a gente só vai acrescentar a mançala. Que é um processo assim para fazer o finalzinho. Então vamos pegar a água aqui. E muito cuidado. Fogo bem baixo. E ligado no treco ali para a gente não queimar a quinoa no fundo. Tá? Então mais água. Não tem problema. Vai caber na panela ou vai crescer mais agora? Não, agora não cresce mais não. Já enxou o que tinha que enxar. E começa a ficar bonitinho já. Tá vendo? O gergelim como é que dá um tom menos monofásico ao negócio. É verdade. Se você comer isso daqui você já acha que tá legal. Mas para a Ayurveda isso daqui assim está começando a ideia de ficar pronto. A gente vai pegar uns legumes para botar aí uma cenoura. Vamos começar a cozinhar os legumes também. Ok? Então vamos nessa. Isso daqui já tá ligado. Tá tudo indo bem. Agora a gente vai fazer o laço. Maiores informações ayuvidanamastê arroba gmail.com O laço ele tem uma função de ser uma forma de ingerir laticínio de uma maneira apropriada sem que dê problema no teu sistema digestivo. É super fácil de fazer se você chegou da praia tá morrendo de fome não sei o que e tal. Dura dois minutos a preparação. Basicamente a gente faz um laço mais ou menos aguado dependendo da constituição da pessoa. Então uma pessoa mais vada pode ter um laço um pouquinho mais consistente. Uma pessoa mais piso pode ter um laço bastante consistente com algumas ervas específicas. Uma pessoa mais capa é quase água. Então hoje a gente vai fazer assim mais ou menos um litro de laço e a gente vai botar 200 ml de iogurte. Isso vai dar mais ou menos uma proporção de um para quatro. ou seja de cinco partes que a gente tiver ali quatro vão ser de água. Pô, mas isso então não é iogurte. É, realmente não é mas iogurte virou laço. Porque o atributo de leveza aumentou muito no atributo do iogurte que era de pesado. Então no iogurte você não come iogurte, queijo, não sei o que. Você come leve, gorduroso, pesado, untuoso, seco. Isso é o que você come. Aí quando você junta pesado, oleoso, quente e lento você chama de iogurte. Mas dentro do iogurte você está comendo esses atributos. Se você pegou esses atributos e botou ele como leve, oleoso, já não tão lento assim mais para rápido e continua sendo quente a gente chamou isso de laço. O laço normalmente na Índia tradicionalmente é feito ou batendo com banana ou batendo com manga que são na Índia frutas bem doces. Porque no Brasil o banana não é tão doce quanto na Índia. Então, a princípio a gente só mistura com laço coisas muito, muito doces, não ácidas. Tipo morango também não rola. Desculpa. Mas assim, se você quiser fazer eu não vou brigar não, tá? Mas assim, eu estou dizendo qual é a concepção do iogurte. A concepção do iogurte é que você está tendo um alimento de um atributo, de uma característica junto com o outro parecido. Para quem não fica se brigando com o teu corpo dizendo, pô, mas eu digero aquilo ou aquilo outro. Eu não consigo digerir os dois alimentos. Então eu vou escolher o que eu quero digerir mais que vai me ajudar mais porque lá vai ficar intoxicando esse chão mesmo. Deixa para lá para ver se depois quando der a te carga vai tudo embora. Então a gente tem isso que a gente chama de incompatibilidade. Então você mistura dois alimentos de natureza muito diferentes que o teu corpo fala o seguinte, mas eu não preciso nesse momento sair de pullover e biquíni. Entendeu? Não combina qual é o clima que você vai andar de pullover e embaixo de biquíni. Normalmente isso não funciona. Você tem que ter mais ou menos uma noção térmica dos alimentos. O estudo termogênico, termodinâmico do Ayurveda dos alimentos é muito importante. E isso vai gerar a maior das coisas que a gente chama de compatibilidade em pullover de milenar. Tá bom? Perguntas? Então vamos lacear aqui. E a gente vai fazer hoje um lace light só com ervas sem que seja com frutas. Pra vocês terem uma noção da coisa mais fácil que dá pra fazer e já é gostosa. Pode adoçar com mel. Fica de boca. Tá? E eu que sou superfíta posso adoçar com açúcar mascavo também. Tá bom? Todos os superfítos. Não sai. Então vamos lá. Vamos pegar a água aí. Essa parte de bater tudo já tem no... Não precisa pra gravar não que é mó grande. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Shanti